E o Augusto Nunes resolveu abrir o coração, desabafou e disse tudo o que pensa da Miriam Leitão. O Augusto Nunes detonou a Miriam Leitão! É verdade, pé de pano. Vamos ver o que disse o Augusto Nunes para a Miriam Leitão da Globo. O Bolsonaro é o primeiro alvo. Depois eles vão querer calar todos os outros, como acontece nos regimes que eles defendem. A Miriam, por exemplo, não vê nada demais das atrocidades contra a liberdade de imprensa ocorridas na Venezuela. Ela acha que Cuba está certa, tem que calar os adversários. É o sonho de todo comunista, enrustido ou não, declarado ou não. Eu não entendo que eles não defendem abertamente o regime comunista. Está livre para isso. Estamos numa democracia. Agora é o seguinte, jornalista que defende a censura não é jornalista. Não é jornalista, não respeita o direito à opinião, direito à contradição. Ela acha normal alguém desejar publicamente a morte do presidente Bolsonaro, como fez o cafajeste de novela. Cafajeste da novela e na vida real. E isso pode. Quanto a isso, nenhum problema. Agora o Bolsonaro não pode escrever nada. O Augusto Nunes sempre mandando muito bem nas suas análises. Sim, pé de pano. Você tem razão. Mas e você que assiste este vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Augusto Nunes da Miriam Leitão? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Eu votei nesse cara aqui. Mas depois do que ele está fazendo no governo, vou ter que votar nele de novo em 2022, gente. Pode chorar que o choro é livre. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Capô!